Fala galera, bem-vindo aqui ao canal do Raposo, trazendo aqui essa peça aqui agora, ultimamente estou postando alguns vídeos aí que muito pessoal não estão conseguindo, é necessário fazer algumas maracultai para poder desbloquear. Esse S10e, o modelo desse S10e é o G970F, G970F, é o modelo dele. Então, o vídeo é específico para o S10e, modelo G970F, binário 15, entendeu pessoal? Esse aparelho não aceita nada. Tentei o método com o click, que removei com o click só, ele não foi por nada. Tentei fazer o talkback, ele é o contrário, mas não faz nada e não acontece para entrar no Google, no YouTube, não acontece nada. Então, eu achei um arquivo na internet, como sempre procuro, eu acho, que depois que a gente baixa, instala o software desse aparelho, com o mesmo binário 15, é possível a gente remover a conta depois, entendeu? Então, eu vou estar deixando aqui para vocês os links dos arquivos que eu estou utilizando. Vai ter, quando eu acabar de passar o software, o sistema, a gente vai utilizar outro programa, só que esse outro programa não vai estar no comentário fixado. Eu vou mostrar para vocês aonde vocês vão baixar o link do outro programa, entendeu? E vamos ao vídeo, eu vou desligar ele aqui, desligar o S10e, já baixei os arquivos, já estou com o computador ligado. Eu vou colocar o cabo que já está conectado no computador, vou conectar aqui no celular, aguardem um pouco. Só preste atenção que vocês vão conseguir desblocar o seu S10e, modelo G970F. Deixe ele mostrar, carregando a porcentagem da bateria. Pronto, agora eu vou pressionar o botão Power, a tecla aqui de assistente e o botão de volume para cima. Pressiono os três botões ao mesmo tempo. Power, tecla de assistente e volume para cima. Deixa ele aqui, até ele entrar em recovery. Deixa ele até ele entrar em recovery, é só aguardar. Só aguardar. Pronto, pode soltar os botões. Nessa tela aqui, a gente vem com o volume para baixo, até a opção reboot to bootloader. Vamos visualizar e pressiona o botão Power para confirmar. Ele vai entrar em modo download. Aguarda, pronto. Agora a gente vai passar no ROM. Eu vou deixar essa ROM específica, que é com patch de segurança de maio. Depois que você instala essa ROM com patch de segurança de maio, você consegue fazer com o método com um clique. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês onde vocês vão baixar o programa de um clique. Então, os arquivos que eu vou estar utilizando, que é a ROM do aparelho, os drives da Samsung, o programa Odin. Vai estar tudo no primeiro comentário fixado, no topo, entendeu? Só prestar atenção. Pronto, agora vamos para o computador. Eu já baixei a ROM. A ROM está aqui na minha área de trabalho, é binário 15, entendeu? Eu vou aqui abrir a ROM. Eu já baixei a ROM. Quando vocês baixarem a ROM, ela vai vir aqui compactada. É só vocês virem com o botão direito do mouse e clicar em extrair aqui. Após você extrair aqui, vai aparecer esses outros arquivos aí, depois que você extrair. Vocês podem fechar e vai direto no programa Odin. Eu vou abrir o programa Odin. Está aqui, apaga essa mensagem que aparece para mim, esses trecos. Vai aparecer outra mensagem daqui a pouco para mim. Odin, Odin, Underline V3 14.4 da Dois Toques. E novamente da Dois Toques aqui embaixo, certo? Para abrir. Pronto, dá ok. Programa Odin abriu, está aqui. Porta reconhecida, tem drive da Samsung, está todo bonito e gostoso. A gente vai fazer um patch de segurança lá para maio. Porque junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, não vai funcionar. Então você tem que respeitar o binário 15, entendeu? Eu tenho vídeo aí ensinando como identificar o binário do aparelho. É só vocês verem na internet. Qualquer coisa eu deixo também no comentário fixado esse vídeo. Após isso, vocês vão marcar a opção aqui no Odin de BL, da Dois Toques. E ele vai direcionar para a pasta, alguma pasta por aí. Aqui já apareceu para mim, porque eu já fiz os tets antes e já vi que é sucesso, entendeu? Se vocês procuram a ROM, onde vocês deixaram. Eu sempre vou na minha área de trabalho, porque eu deixo as minhas arquivos na área de trabalho. E procuro a minha pasta que eu criei, que foi o S10e. Se eu procurar o S10e, cadê, Maracutenga? Aqui, S10e Plus, não é? Aqui, S10e, a minha pasta aqui, G970F, do Dois Toques. Pronto, apareceu o arquivo aqui. Eu vou selecionar o BL, do Dois Toques. O BL, vai carregar no Odin. A gente aguarda, vai marcar a opção de CP, da Dois Toques. Confirma com o CP, do Dois Toques. E agora, vamos marcar a opção de CSC. CSC, da Dois Toques. CSC, da Dois Toques. E agora, eu vou marcar a opção de AP. E confirmo também o AP do Estoques. Esse AP vai demorar, em média, uns 3 minutos para aparecer no Odin. Então, a gente aguarda um pouquinho, certo? Tamo junto. Pronto, galera. Voltando aqui com o vídeo aqui, ó. Já apareceu o Odin. Feito isso aqui, é só dar start aqui, ó. Só dar start aqui, sem medo de ser feliz. Pronto. Eu estou baixando a ROM, instalando a ROM, que é o mesmo binário 15. Complete segurança de maio de 2022. Então, se for binário 15, você pode instalar a ROM bonito e gostoso. Lembrando que esse vídeo é só para o modelo S10e. Modelo G970F. Entendeu? E quando eu acabar de instalar o sistema aqui, eu vou mostrar para vocês aonde vocês vão baixar o outro programa. Entendeu? Porque eu não posso deixar o outro programa no comentário fixado. Entendeu? Eu tenho que mostrar para vocês aonde eu baixo. Então, eu vou esperar o telefone reiniciar, voltar, para a gente fazer o desbloqueio depois. Se mostrar para vocês aonde vocês baixam o programa. Beleza? Então, só preste atenção no vídeo. Aí, galera. Bonito e gostoso. Rodando, ó. Já vai reiniciar. Não precisa ter medo de nada. Deu reset. O telefone já vai reiniciar. É o S10e. Entendeu? E não esqueça que eu vou mostrar para vocês aonde vocês vão baixar o programa. Só ele acaba de reiniciar e voltar. Então, fica tranquilo. Preste atenção. Porque aqui é só sucesso. Valeu, galera. Tamo junto. Voltando aqui, galera. Vou mostrar para vocês. Ele já voltou e reiniciou. Vou mostrar para vocês aonde vocês vão baixar o programa agora que eu vou utilizar. O programa Raposo Bonito e Gostoso. Vocês vão no Google, no Chrome, no computador de vocês. Aí, vocês baixam. Vão no Google e digita só recebe o InfoCell. Já está até aqui na pesquisa. Digita só recebe o InfoCell e pesquisa. Isso aqui, ó. Pesquisa. Vai aparecer o blog do Raposo aqui, ó. Vocês vão aqui no só recebe. E aqui no só recebe, pessoal. Aqui vai estar o programa que eu vou utilizar agora. Que eu vou utilizar agora. Pessoal, então preste atenção no jogo. No vídeo. Aqui, ó. Só um minuto. Papapá e pé, pé, pé. É esse. Não, é esse não. É esse aqui, ó. Esse é o programa que eu vou utilizar agora para desbloquear. Entendeu? Esse aqui. Vocês tocam aqui e fazem o download, entendeu? Então é isso. Então é isso. Deixar aqui. Então vamos para o desbloqueio final agora. O telefone está aqui, ó. Se encontra bloqueado. Porque antes ele não... Antes ele não aceitava o método do programa com o clique. Porque ele estava com pé de segurança e não aceitava. Entendeu? Vocês concordam? Vai aparecer a mensagem aqui que está bloqueada. Aqui, ó. Certo? Não precisa nem colocar Wi-Fi nessa parte. Não precisa nem colocar Wi-Fi. Deixa na tela inicial. Toca em chamada de emergência. Digita o código. Estrela jogo da velha. Zero. Estrela jogo da velha. Pronto. Deixa aqui nessa tela de teste. A gente vai para o computador. E o programa que eu vou utilizar é esse aqui agora. Que eu mostrei para vocês ainda agora com o outro celular. Eu vou abrir o programa que está na minha pasta, na minha área de trabalho aqui. Eu vou abrir. O programa vai vir compactado também para vocês. Você vem com o botão direito do mouse e toca extrair aqui, ó. Extrair aqui, ó. Ou extract air, enfim. Depois de extraído vai aparecer esse aqui. Vocês toca. E aqui vocês veem no meio aqui e toca também, ó. Ó. Toca. Não toque. Eu acho que eu perdi alguma opção errada. Enfim. Deixa eu... Acho que eu perdi alguma coisa errada aqui, pessoal. Com a melhorada. Com a melhorada. Agora travou o computador. Deixa eu apertei algum bicho. O treco errada aqui. Enquanto ele parar de travar aqui. Vou parar daqui a pouco eu resolvo isso aqui. Voltando aqui, pessoal. Rapidinho aqui. Deixa eu tirar aqui, ó. Tive que... Excluir o bichinho e extrair novamente. Entendeu? É só tocar nessa parte que onde a gente estava. O programa vai abrir. Da do estoque. Aguardem. Ó. Diga que sim para executar. Abrir. É necessário vocês desinstalar o seu antivírus. Desabilitar o seu antivírus. Não. Vocês não vão conseguir extrair o arquivo. Tem que desinstalar o seu antivírus, pessoal. Entendeu? Tem que desinstalar. Entendeu? Aqui, ó. Aparecer essa mensagem para você. Só botar não. Coloca não. Não. E toca aqui. Remove FRP, ó. Remove FRP. Espera o telefone aqui, ó. Aparece a notificação na tela. Aqui, ó. Agora vai pegar. Antes ele não pegava. Antes ele não funcionava. Ó. Vai dar OK aqui, ó. E aguardar. Vai dar OK aqui e aguardar. A depuração USB para vocês marcar. Mas antes ele não funcionava. Tive que instalar essa ROM primeiro. Se você conseguir por aqui. Sem instalar ROM. Beleza. Se não conseguir, tem que instalar essa ROM. Fazer exatamente o que eu fiz. Para poder fazer o desbloqueio. É só aguardar. Viu? Já foi. Já foi, ó. Viu? Pronto. Done, done. Ó. Sempre permitir. Só acender a tela. Sempre permitir. E permitir. Pronto. Já desbloqueou. Então agora é só esperar o aparelho reiniciar. E já foi desbloqueado. Entendeu? Tem que desinstalar o antivírus. Vou mostrar mais uma vez. Aonde baixa o programa. De repente vocês não visualizaram. Pessoal. Enquanto ele reinicia. Vocês vão entrar no blog do Raposo. Que é só recebe, né? E pesquisa. Começar de novo aqui. Entra no Google, no Chrome. Digita só recebe em Forcell. Pesquisa. Vai entrar aqui em terça-feira. Vai aqui. Procurar o programa aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Que é o programa bonito e gostoso. Procura com calma aí. E fica lá embaixo. Aqui ó. Esse é o programa que eu utilizei de um clique. Entendeu? Esse aqui. Para instalar a ROM. Eu vou deixar os arquivos aí. Que é a ROM. Que eu vou deixar específica. Que eu utilizei. O programa Odin. E os drives da Samsung. Os drives da Samsung. Tem que baixar e instalar os drives da Samsung. Beleza? Desbloqueado com sucesso. S10e. A última postagem minha foi um S10+. E agora chegou um S10e. Com o mesmo problema. Tive que instalar essa ROM. Então fica a dica aí. Para vocês aí. Valeu galera. Tamo junto. Um abraço. E as nós. Preste atenção no comentário fixado. O primeiro comentário que vocês vão visualizar. Vai ser o meu. Vai estar os arquivos da ROM. E o programa que eu utilizei agora. De um clique. Eu mostrei aqui. Para vocês agora. Onde vocês vão baixar. Beleza? Valeu galera. Um abraço. Só recebe.